É moleque, dia 19 A gente falou da dafeira, procura aqui, conta com ela É moleque Pega moleque Olha pra aqui, olha a comida aqui da noite, olha pra aqui Não, olha você da noite aí É Esse comida é de peba, aí é o peba que faz a bagunça Ele tá aqui empolvado Domingou, viu Pega, Brito A gente não faz essa noite mesmo, não Pega, pega Pega, pega 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 velho Pega velho Pega velho Pega velho Calera! Calera, rapaz! Sobeu buraco!